É muito sério. Sabe de quem que eu tô gostando? Ele não vale nada. Deixa eu falar. É o Mini Zanella, pronto. Que? Você tá gostando do Mini Zanella? Ah, você tá muito linda, mas você precisa me prometer, se você vai pro encontro com ele, você não vai poder beijar, ok? Tá bom, mas agora eu vou treinar meu amigo. Que? Treinar? Por que assim você vai treinar? Como assim, Maria Valentina? Pode voltar. Pode não. Eu vou treinar meu beijo. Sabe de onde? Na laranja. Ah, não. Maria Valentina! Imagina errado, Vavá. Foixa essa porta pra ninguém ficar sem. Ó, a gente vai aprender a beijar. A gente? Por que não só você? Eu não, não preciso. Eu tenho duas laranjas o suficiente. Eu não, Vavá, eu não quero uma laranja. Eu não vou beijar na hora nenhuma. Peraí, gente. Pega duas laranjas, ou metadinha. Pega só metadinha, porque eu não vou fazer isso. Quem vai fazer é você. E aí, Bê, nem deixa você beijar, tá bom? Mas você quer. Eu não quero nenhuma. Tá, pode ficar pra você. Obrigada. Eu vou chupar mesmo a laranja. Tá, tá? Não! É pra você beijar. Que nojo! É assim mesmo? Como você sabe? Hum, tá docinho. É pra você beijar, mãe. Eu não vou beijar. Por que eu vou parar de ser família? Ô, Vavá, pode parar, tá? Porque a Vinha não deixa você beijar. Ah! Se ela pegar você, no caso, né? Ela vai... Nossa, não quero nem ver. Ó, pique aqui. Maria Valentina, o que você tá fazendo com isso daqui? Vavá, eu falei. Fira! Ela tava treinando beijo, Bê. Ela tá treinando beijo? Maria Valentina, você vai apanhar? Olha aqui. Não, eu tô chupando. Que pra chupando sou eu. Se você quiser chupar laranja, beleza. Porque é saudável. Mas você não pode treinar beijo na laranja, porque você não tem idade. Que mentirosa. Dá na cara de pau. Ó, é porque eu tava ensinando a mãe, assim. Maria Valentina, você não tem idade pra beijar a minha filha. Você tem 12 anos só. Você não tem idade. Ah, eu também quero laranja. Quero, quero juntar a laranja. Então, por que que é? Porque ela tá lampando essa laranja. Ah, não. Eu quero juntar a laranja. Eu tô chupando a minha laranja. Sim, eu travi, ó. Sim, mas se eu peço a minha laranja. Não, eu tô chupando a laranja. Quem tá treinando beijo é essa lá aqui. Mas, Bê, é mais assim que beijo. Que beijo é assim, ó. A cara... Não. Beijo é assim, ó. Uhul. Um beijo é assim, ó. Você dá um tapa na pessoa. Você acha que tá pertinho, assim, de você e você dá um tapa. Então dá pra chupar, então? Pode. Você pode chupar a laranja. Mas você não pode treinar beijo. Faltou alguma coisa. O quê? A maquiagem, gente. Como é que eu tava esquecendo? Ó, babai, é assim, ó. Que nóis, babai, Anny. É assim. Assim que beija? É. Eu não beijo, mas ela deve ser assim. Vai molhar a laranja? Só que fica assim. Molhar a laranja e lingui. De colho no dente, ó. Tá mesmo? Não compensa beijar. Fica com a burril. É, não compensa. E ainda passa mal. A burril e ainda passa mal. Tá bom, então eu vou chupar mesmo. Porque eu sou criança, né? É, você é criança. Você me prometeu que você não ia beijar ninguém. E, Maísa, o que você tá com a minha câmera? Eu posso saber? Que agora vocês estão com essa mania, né? De pegar a minha câmera e sair gravando. O que é isso? É que a gente sabe, né? Que a gente abre a do canal. Não sei. Ó, vim. Oxi. Tio Mani, por que você tá fazendo isso? Eu não chupo laranja descascada, não quero. Eu não chupo bagaça, eu também. Assim, ó. Gente, cadê as meninas? Cadê as meninas? Cadê as meninas? Deixa eu ver o que elas estão fazendo. Deixa eu ver o que elas estão fazendo. Elas estão indo aonde? Elas estão indo alex? Eu acho que eu não tenho a gente que vai fazer isso, tá? Mas, ó. Ó, eu vou fazer aquilo. E aí, você entrou. Olha a luzinha. Ó, vim, vamos maquiar. Ó, eu despertando. Aí, ó, a gente pegou um doge. A gente. O meu do laço. Coloca. Vai ficar bonito. Tá. É... Me ajuda a me maquiar. A gente vai ficar brava comigo. Não vai. Com o amigo ainda, por cima, tá? Vamos ficar brava comigo. Então vamos. Tem que ter essa. Só a nossa quantia? Eu acho que não. Só o seu bonito. Ela tá se arrumando pra ir no encontro. Mas ela já não tava pronta. Ela desistiu da laranja? Não sei. Ela tá... Não, ela tava tentando beijar. Pra descobrir como beija. Na laranja. Giovanni, por que que você foi... Por que que você foi ensinar? Primeiro que você ensinou tudo esquisito, né? É melhor. É. E ele vai achar que ela beija mal e nunca mais você quer beijar ela. Então mostra aí como é que faz. Mas ela não pode nem beijar. Mas a primeira vez alguém, um dia vai ter a primeira vez. Ai, Camille, mas não tem essa idade. Ela tem que ter com 18 anos. Ah. Tipo, você beija... Com quantos anos você beijou a primeira vez? Com 14. Quintinho? Sua. 14 que eu conto pras pessoas. Por que era mais nova? Com 12. Eu fui beijar a primeira vez com 18 anos. Ah, minha madre. Quem que acredita? Quem que compra essas histórias? Dá pra escutar vocês, tá bom? É. O que que vocês tão fazendo? Eu vi que você... Comendo laranja? Aham. Até agora. Mas essa laranja não acaba nunca? Que bom. Que delícia. Entendi. Eu vi que vocês tavam treinando beijar. Eu tô maquiano. Eu? Você não, Maísa. Mas a Maria Valentina sim. E vocês dois, pateta, que tão rindo aí? Eu tô com a mão na boca, minha vida. Tá dando o ar que tá na minha língua. E tá cheio de coisa no meu bem. Aí, ó. Por isso mesmo, por isso mesmo. Eu vou treinar meu beijo de laranja. Não. Maria Valentina, pode abrir essa porta. Maria Valentina. Maria Valentina, abre. Maria Valentina, você abre essa porta. Senão, você vai levar sentado. Eu já sei, já sei. Fala que vai sobrar pra Maísa. Maísa, vai sobrar pra você também, tá? Por que eu não tô fazendo nada? Ah, não tá fazendo nada? Então tá, eu vou arrebentar. Não, deixa eu ver. Eu tenho que conversar com vocês. Eu tenho que conversar com vocês. Larga esse prato. Você vai apanhar. Agora, Maria Valentina, você vai apanhar. Maísa, pode parar. Será que eu falei pra você que não era pra você fazer isso? Então você vai apanhar. Ah, véi. Olha a cara que ela faz. Como que eu vou bater nela? É. É que eu vou ser minha. Não, véi. Você fez... Você deve ter feito alguma coisa. Por quê? Você fez teatro, certeza. Pra você fazer essa cara de dó. A mãe dela nem deve bater nela, porque ela faz essa cara de dó. Parece um gato de botas. Mas eu vou bater em você agora. Eu não gosto de bater nela. Sabia que bater nela tem a mesma gravidade do que ela beijar na boca? É verdade, né? Então tá, Vanessa. Se você estiver vendo esse vídeo, Vanessa, no caso a mãe dela, não briga comigo. Briga com ela. Briga com ela. Com a sua filha que quer ver essa cara de boca. Porque eu tô tentando educar. Porque eu não posso nem falar pra Vanessa. Porque se eu falar, ela vai... Olha, Valentina, você passou maquiagem. Quanto perfume. Pra que você não assiste perfume? O que é que é essa? Do céu. Tá, e esse menino, como é que é? Ele... Ele é bonito, né? Ah, ele é bonito. Toma essa, tá? Nossa, é perfume cheiroso. Mas passou muito. Muito. Eu acho que vai espantar ele. Isso, eu também acho. Maria Valentina, é... Acho que já chega, né? De maquiagem, de tudo. Já tá bonita, já. E eu acho que você... É! Você sabe que agora a moda é se pintar de palhaço? Pia, cadê a minha mão? Joga fora! Descobre qual que é a sua. Que nojo! Como que ela sabia? Ah, é porque a gente... Ah, é porque a gente... É possível que no final eu ainda tô ajudando ela. Mas eu acho que uma hora ou outra você vai ter que aceitar que elas estão crescendo. Para de falar antes, mas que a gente te abre no teu... Mas só que não é... Não tem idade. 13 anos não é idade pra ficar saindo, não? Com nenhum menino. Era 12? 10? 13? 13. Ué, ela não tem 13? Você tem 12? Tem 12? Ué, piorou. Quem tem 12 sou eu. Ai, Jesus amarelo. E olha que eu não tô gostando nem de ninguém, tá? Pia, que michoruca que você fez aqui? O quê? Olha, conta aqui. Olha, tá. Ué, eu acho que eu... Que michoruca? Eu não sou muito boa. O que a gente faz? Meu Deus, vai, Maria Valentina. Virem. Jesus. Tá, agora você pode tirar essa laranja da mão? Mas eu quero comer tudo. Tá aparecendo um cão chupando laranja. Que engraçado. É brincadeira. Mas é um cão bonitinho. É. Esse é do gato de botas chupando laranja. O gato de botas, aham. Então, gente, é do gato de botas. Olha, olha, olha o jeitinho. Olha o tipo. A saia tá curta, tá? A saia tá bem curta, Maria Valentina. Volta aqui pra você. O que tá acontecendo aqui? Explica agora. Quer laranja? Olha, a Maria Valentina tava treinando beijo na laranja, Paulinho. Beijo na laranja? Aham. E eu não sei o que fazer agora. É o certo mesmo. Você ia treinar no gelo, né? No gelo? Para de ensinar, Paulinho. Como assim? Desculpa. Como assim no gelo? É, eu aprendi desse jeito. Aprende? Como assim? Não me avisaram isso? Não. Não, você pega o copo, aí você bota gelo. Aí você fica treinando assim, ó. Ah. Maria Valentina. Corre pra cozinha agora. Olha o que... Nem tem gelo, ó. Por que você falou isso? Por que você falou isso? Desculpa. Nossa, Paulinho. Pelo amor de Deus, Paulinho. Já não basta o Giovanni. Mas a laranja ainda me impulsiona, vová. São Paulo. Pelo amor de Deus, vocês estão ajudando aqui, Ana. Pegar o gelo e tipo a laranja. Eu quero ver. Eu ia bater nela, mas eu quero ver essa cena. Não, tem que pegar o... Hã? No ângulo. Ela sabe. Você... Espera aí. Você sabe? Você sabe? Não. Você já tentou sim. Você já... Acabou de falar pra mim. Você já tentou sim. Não entendei não. Olha essa cena. O que é isso? Isso era de terror. Nossa, tomara que o gelo grude na sua língua. Ô, vovó, é nunca mais. O que você falou que tem que pôr água? Isso não é de terror. Vá, vá. Vá. Vá, eu acho que você só está tomando água. Isso não... Isso hidrata. Agora sim. Isso é de terror. A prima dela tá ali. Para, Valentina. Ah, ele pôs. Essa é a coisa mais estranha do mundo. Essa... Uma laranja. Essa é a coisa mais estranha do mundo. Laranja, gente. É porque não é você que está vendo. Olha, Maria Valentina, a gente precisa conversar, tá bom? Vem aqui. Senta vocês duas aqui. Vocês duas são muito novas para namorar e para beijar. A gente pode fazer um trato, tá? Vocês têm o quê? Onze e doze, não tem? Uhum. Quando vocês fizerem quinze, eu deixo vocês darem o primeiro beijo. Quinze? É, quinze anos. O que vocês acham? Não, eu chopei. Por que você quer outra laranja? Pra prender. Maria Valentina, para de dar essa laranja aqui pra mim. E dar a outra também. Se você for chupar normal, beleza. Tá bom. Tá. Eu juro. O que vocês acham de quinze anos? Nossa, eu vou ter isso. É bom. Ué? Como você deu esse primeiro beijo? Eu dei com o dezoito anos. Sério? É. Mas é igual a minha mãe mesmo. Eu não sou todo mundo. É, então. Então. Mas você é muito nova, né? Mas só que você é muito nova. Vamos subir mais, tem doze. Doze, tá? Você é muito nova pra você falar essa frase também. Essa frase só pode com mãe. Entendeu? Só mãe pode falar essa frase. Você não é todo mundo. E é isso. Você não é todo mundo. Então, minha mãe, disse que você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então. Por isso mesmo. Você não é todo mundo. Você não vai beijar. Você só vai beijar a partir dos quinze. Gente, que hora? Mãe, a mãe é roubada. Ele vai vir pra cá, não vai? O que? Ele vai vir pra cá mesmo. Isso é verdade? Vai. Ele deve estar pra chegar já. Verdade. Maria Valentina. Que verdade. O que é que você vai ficar aqui? Vai lavar essa boca de laranja. É. Vai lavar essa boca. Vai. Vai ficar tranquilo com um barco de laranja e desfiado no dente. Não. Joga só. Meu Deus do céu, Maria Valentina. Eu tenho que melhorar. Eu vou chegar nessa fase? Eu não sei. Eu espero que não. Eu também espero que não. Joguei. Mentira. Joguei. Maria Valentina, eu vou escovar o dente então. Eu vou pegar no lixo. Que nojo. Você vai pegar no lixo? Você tá louca? Tá bom. Gente, vai pra lá. Vai pra lá, por favor. Você vai ter... De novo? Não. Olha, eu tô saindo, tá bom? Eu tô me retirando. É, eu tô me retirando. Porque olha, meu Deus do céu. Tchau. Tchau, vou fechar. Se ele chegar, a gente não vai ter que não te avisar, né, meu amor? Deixa eu ver o que ela tá fazendo. Ela tá treinando. Essa mulher é muito chata. Ela não vai te fazer nada. Será que é pra ele? Ô, Maria Valentina. Pode parar, tá bom? Pode parar. Tá bom. É. Ai, não. Não, 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 não. Não é possível. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não aparece no telefone? Não, não é possível. Não, não. Não, não. Amém.